Música Amor, igual ao teu Que eu nunca mais terei Amor que eu nunca viva Que eu nunca mais terei Amor que não se mexe Amor que não se mexe Que não se repete Amor que não se mexe Amor que não se mexe E não se repete Amor Maravilha! Como vocês notaram, a nossa sala de entrevista de hoje está bem descontraída e bastante animada. Eu estou recebendo aqui o Arley Pires e também o Paulo Roberto. Nós vamos por um bate-papo bem descontraído e mostrar também um pouquinho do talento desses garotos que cada vez mais crescem no cenário local e também no cenário regional. Arley Pires, seja bem-vindo à sala de entrevista da TV Minas Brasil. Obrigado, Renato. Para mim é um prazer muito grande estar aqui podendo mostrar um pouquinho do meu trabalho. Agradeço a todos pela oportunidade aí, especialmente você. Bom, Roberto, bem-vindo à TV Minas Brasil. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado a todos. Bom, pessoal, para início de bate-papo nós vamos conversar menos e tocar mais hoje, né? Mas para início de bate-papo a gente precisa apresentar vocês melhor para a sociedade, né? A maior parte já conhece. Mas como é que surgiu aí, Arley Pires, o amor pela música, o dom pela música? Então, desde os meus 14, 15 anos eu tenho uma paixão muito grande pela música. Devido a ter também parentes meus também que estão no ramo da música também, a gente vai acompanhando, olhando e tendo uma admiração muito grande, um amor muito grande pela música. Está no sangue. Está no sangue. Graças a Deus está no sangue. Graças a Deus. Fala, Roberto, e você? Também é amante da música, está no sangue, vem de berço. Está no sangue. Comecei bem cedo. Comecei com volta de 12, 13 anos também. Muito tempo? Muito tempo. Já participei de outras bandas também. Fui para fora, tentar. Certo. Certo, voltei para a cidade de novo. Estou atualmente com Arte Nossa e acompanhando a nossa amiga Arley Pires aí, né? Pois é, né? Você falou aí Arte Nossa. Vocês fazem parte aí do grupo Arte Nossa. Ou como é que está isso? E também está seguindo aí uma carreira solo praticamente, está contando aí com apoio de amigos. Está indo para os dois lados. Isso, justamente, Renato. Eu atualmente sou vocalista e contrabaixista do grupo Arte Nossa. Gostaria de mandar um abraço para todos os meus amigos do grupo Arte Nossa. Aquele abraço para a rapaziada aí. Então, só para deixar bem claro, continuo firme e forte no grupo Arte Nossa e estou fazendo esse trabalho, como se diz, aleatório, paralelo, né? Então, devido ao mercado hoje exigir bastante e a gente não pode ficar focado assim só em um estilo. Então, foi uma forma descontraída e bem gostosa que a gente encontrou para estar atendendo ao público de um modo geral, né? Estou tocando um pouquinho de tudo, porque esse esquema acústico que eu faço, juntamente com o Paulo Roberto, a gente toca um pouquinho de tudo para atender de todos os gostos. Muitos ambientes também, Renato, não comportam a banda inteira, né? É só um violãozinho e mais uma percussão assim para dar uma descontraída. Mas pode vender o peixe aí também para o Arte Nossa, pode falar um pouquinho aí do Arte Nossa, né? Justamente. Os integrantes do grupo, como é que está a dívida de shows aí também do Arte Nossa. Você falou tudo aí agora, né? Como precisar de um batalhão, contrata o Arte Nossa. Isso, justamente. No domingo de carnaval estaremos no Sesc Lasses, né? Agradecemos também toda a direção do grupo Arte Nossa também, que está sempre junto com a gente aí. No momento, nesse mês, estamos de férias, né? O grupo Arte Nossa está de férias. Mas o próximo show nosso de retorno, a gente vai voltar com o pico total no carnaval lá no Sesc Lasses, no domingo. Beleza? Enquanto o Arte Nossa descansa, nós vamos de Arley Pires e também de Paulo Roberto. Mais uma musiquinha aí para nós? Essa aí eu gostaria de oferecer para toda a galera do grupo Arte Nossa também. E para toda a galera que gosta de um pagodinho, beleza? Vamos de raça negra? Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Acredito, aí eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no teu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Legal, né? A gente vê que é uma apertura aí Bem variada também, né? Isso aí geralmente vocês dois Saem cantando aí Sertão afora Isso Na verdade, Renato Eu Sim, sempre acompanho o grupo Mas aí devido ao convite que o Gustavo da Peixaria Velho Chico me fez De fazer um acústico no dia dos namorados Contar a festa com ele Um abraço para o Gustavo aí Tem uma parcela de contribuição Sim, tem uma parcela de contribuição Justamente O que acontece? No ano passado Dia dos Namorados Foi o meu primeiro show acústico Ele falou assim Não, eu quero fazer um pagode acústico e tal Para os namorados especial e tal E daí Essa ideia foi surgindo A gente foi levando mais a sério Foi adaptando o repertório Tipo assim A gente No trabalho Ouvindo uma música Diferente e tal Arley Pode colocar isso aí no seu repertório Mandar um abraço também Para meus companheiros de trabalho também Lá da farmácia Santa Marta Um abraço para todos vocês E assim foi surgindo Sempre chega um bilhetinho Arley Toca essa aqui Olha Essa eu vou ficar te devendo Mais para o próximo final de semana e tal E assim a gente foi moldando E adaptando o repertório Né Graças a Deus O nosso repertório está bem variado Tocando um pouquinho de tudo Como eu falei no início E aí E tem mais música para pegar ainda Para atender todos os ritmos Todos os estilos musical Do jeito que A galera chega Criança Recém-nascida Até Idoso de 80 90 anos Para animar todo mundo Então a gente vai adaptando Na medida do possível E fôlego Não vai faltar aí né Paulo Roberto Para atender essa galera Não falta nada A gente está aí pronto para atender Todos os públicos aí Vão mandar brasa Inclusive por falar em atender Vocês já tem também Mas vamos colocar aí Mais um desafio pela frente Mais uma apresentação Que vão estar aí Na próxima sexta-feira agora É isso União Esporte Clube Já fazendo Uma apresentação lá Para a galera Justamente Gostaria de convidar você aí Para participar com a gente Mais um show à coxa Com Arley Pires e Paulo Roberto Lá no Bar do União A partir das 21 horas Beleza? Agora o pessoal Já começou Vocês se soltarem Nas redes sociais Com essa apresentação agora O pessoal deve estar pensando Lá assim Renato O que vai rolar lá? Eles vão tocar de tudo mesmo? Dá para sair uma palhinha aí De algumas músicas Que vão acontecer Nesse bairro de sexta-feira? Dá Dá sim Vamos fazer Vamos lá? Vamos sim Vamos mandar um sertanejo Que a galera está Está flor da pele aí A galera está curtindo bastante Sertanejo Vamos levar então? Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas para ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e um cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo do ano Meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar a praia da saudade do teu beijo Trata em todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 9,9% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Sapatão e elas gostam Tô namorando todo mundo 9,9% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Sapatão e elas gostam Beleza, e na hora do show? O show tá acontecendo, né? Chega um bilhetinho lá Arley, fala Roberto Será que não sai um forrozinho, não? Sai, sai sim Sai também? Sai, sai sim Na hora lá, a maior parte que pedir Vamos procurar atender, é isso? Com certeza, com certeza Vamos mostrar pra galera o ritmo do forrozinho? Vamos, vamos, vamos sim Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Que hoje eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo olho Se ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma E de novo deu insônia As luzes tão piscando Onde o mar que tocando Amado Batista e o pau tá quebrando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pinga e foguete As luzes tão piscando Arlepires tocando Amado Batista e o pau tá quebrando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pinga e foguete Maravilha, ninguém vai ficar parado realmente Ninguém vai ficar parado Agora tem composição própria Como é que tá o trabalho de vocês O que vocês pensam também no futuro Diz que o difícil é o pontapé inicial Então Assim, eu desde Sem abandonar o grupo, né? Não, sem abandonar o grupo Ninguém quer dividir ninguém aqui não Com certeza, com certeza Então, Renato Pra gente é muito difícil Todo músico tem sonhos Tem planos Mas Devido a gente caminhar com as próprias pernas Ter aquela correria do dia a dia Trabalhar Entendeu? Tem família Então Acaba que fica tudo assim Meio dividido Meio tumultuado E assim Infelizmente Até hoje A gente nunca teve a oportunidade De contar com um empresário Alguém, aquela pessoa que Realmente acolhesse Que ajudasse Entendeu? Mas assim Sem sombra de dúvidas Na gira de boleiro Que desse uma moral Pra vocês Que desse uma moral Pra gente aí A gente pode dar uma palhinha No Delícia do Pretinho, né? Com certeza Com certeza Então é uma música de minha autoria A gente gravou ela Com o grupo Arte Nossa E O nome dela é Delícia do Pretinho E com muito prazer Que a gente vai estar Mostrando ela pra galera aqui, né? Essa é a composição própria? Composição própria Então vamos valorizar isso aí Pessoal Presta atenção Como é que chama? Delícia do Pretinho Delícia do Pretinho Esse teu jeito de menina Me faz viajar Você sai do lugar Esse teu jeito me fascina Desperta a desejo Só de te olhar Você me olha com essa cara Se eu boto pressão Você quer ecoar Se quer brincar comigo Assim não dá Para, pensa, ai Não faz assim Vem pro papai Você dá nesse aqui do Pretinho Se eu te pego de jeito Você não escapa de mim Eu faço uma, duas, três Brincadeira de negrão Você não vai resistir Não vai embora, não É muito mais que desejo É amor e paixão Loucura, sedução Esse teu jeito de menina Me faz viajar Você sai do lugar Esse teu jeito me fascina Desperta a desejo Só de te olhar Você me olha com essa cara Se eu boto pressão Você quer ecoar Se quer brincar comigo Assim não dá Para, pensa, ai Não faz assim Vem pro papai Você dá nesse aqui do Pretinho Se eu te pego de jeito Você não escapa de mim Eu faço uma, duas, três Brincadeira de negrão Você não vai resistir Não vai embora, não É muito mais que desejo É amor e paixão Loucura, sedução A gente tem que valorizar Quem valoriza vocês também Você já tem aí Inclusive o visual Tem uma loja Que toma conta, né Depois ela vai puxar a sua orelha Se não falar o nome aqui Eu gosto sempre assim De sempre manter um visual bacana Mas agora está sendo mais fácil Graças ao apoio da Flávia Calçados Que está me apoiando aí Nessa jornada aí Beleza? Toda a equipe da Flávia Calçados Aquele abraço Obrigado pelo carinho E pelo apoio Ai, que maravilha Nós valorizamos Porque são pessoas que valorizam realmente Os artistas de nossa terra As pessoas que cada dia Vêm lutando também Para ganhar cada vez mais Seu espaço Não para tomar O espaço de cada um E assim a gente Agradece a você Mais uma vez Pela sintonia Por estar aqui nos prestigiando Na nossa sala de entrevistas Da TV Minas Brasil E outra oportunidade Estaremos, né Com outros assuntos Até mesmo Falando de música Mas sim Valorizando O povo de nossa terra E mostrando principalmente O que Paracatu tem de melhor Então vamos começar A encerrar Com esse ritmo aqui Ó O que Paracatu tem de melhor O que Paracatu tem de melhor Fica maluco Ou morrer da solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Muitas pedras no caminho Muitas pedras no caminho Você pode retirar Com a flor que tem espinhos Você pode se arranhar Entre o bem e o mal existe Você pode escolher É preciso saber viver 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 Saber viver Saber viver Nas Congas, Paulo Roberto